Música Tudo bem? Dia maravilhoso, dia especial, é um dia especial por várias formas, porque nós estamos aqui com vocês, aqui pela Star News, canal 23, nessa programação de hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro. É um dia de homenagem a um dos nossos grupos escolares, que nos traz muitas saudades, que daqui a pouco tem alguém aqui para falar com vocês sobre isso. E eu gostaria de falar do nosso patrocinador, que é Anitta Cabeleireira. Anitta Cabeleireira, que arruma os cabelitos da gente, unha, maquiagem, não é? Pode ligar, 3652-2005. Para você ficar bela, só existe um lugar. Anitta Cabeleireira. Independente também do nosso patrocinador, desde que nós iniciamos, nós temos também Farmaflora e toda a sua equipe, que vai estar aqui conosco no segundo bloco, para continuar aquele projeto maravilhoso que está um sucesso. Vamos conversar de hoje? Vamos. 16 de fevereiro, eu tenho aqui uma mensagem pequenininha que eu queria passar para vocês. Nenhum exercício é melhor para o coração humano do que se abaixar e levantar alguém. Começamos o programa com essa mensagem pequena, mas que nos traz muito alento para quem tem realmente a solidariedade no coração, não é? E tem algo importante para ajudar a outra pessoa, não é? É assim que nós vivemos. Os nossos pedaços de vida é deste tipo, não é? Então, repetindo para vocês, nenhum exercício é melhor para o coração humano do que se abaixar e levantar alguém. Bom? Então, conosco aqui está a Vanessa Zorda, não é isso? Isso, Vanessa. Como é que vai? Tudo jóia. Então, Vanessa vem trazer para nós o grupo escolar Dr. Luiz Crisóstomo de Oliveira. Hoje, Dr. Luiz Crisóstomo de Oliveira. Ela vem trazer tudo para a nossa curiosidade. E nós que somos saudosistas dessa escola, onde nós atravessamos aquela porta quantas vezes, onde nós brincamos várias vezes, onde nós aprendemos a alfabetização, foi aqui, no primeiro grupo escolar. Quando foi isso, Vanessa? Então, foi no dia 16 de setembro de 1919. Então, hoje completa 92 anos, não é? Como é que era, Jairo? Em 1919, como é que era o grupo, o grupo escolar? Olha aí. Olha lá. Está aí. Que saudade, né, Vanessa? Exato. A gente olhando e vendo cada janela. Cada janela traz para a gente uma lembrança. Quantos amigos nós tivemos aí. Quantas pessoas de Penápolis. Eu acho que, naquela época, a maior parte, existia também o Colégio Coração de Maria, né? Mas, aqui no primeiro grupo, passaram diversas pessoas que hoje estão olhando, que se estiverem aqui conosco, estão olhando com saudade. Com certeza. Não é não, Vanessa? Essa localização já foi na Luiz Osorio, né? Mas, a escola já foi, a primeira localização foi na Dr. Mário Sabino, que é ali onde é a Cacau Show hoje, né? Pela Mário Sabino ali. E depois passou para onde já é a Luiz Osorio, onde já é essa foto, né? Pois não. Da Mário Sabino nós não achamos. Qual é o primeiro nome, Vanessa? O primeiro nome foi Escola Reunidas de Penápolis. Escola Reunidas de Penápolis. Aí, depois que ela veio aqui para Luiz Osorio, né? Isso. Aí, em 7 de abril de 1920, ela mudou o nome para Grupo Escolar de Penápolis. Muito bem. E depois, em 16 de novembro de 45, que ela passou a se chamar Primeiro Grupo de Penápolis. Que é como é conhecido até hoje, né? Gravou. Primeiro Grupo de Penápolis. Tem um nome, mas todos se lembram. Olha aí. Exato. Olha lá. Olha aí a outra foto também, já um pouco mais adiante, né, Vanessa? A senhora comentou que tem um muro, né? E não tinha os IPs aí ainda, né? É, ainda não tinha os IPs. Mas ela tinha um muro e já tem aquele jeitão do prédio como é hoje, né? Em 7 de setembro de 55, que ela passou a chamar Luiz Crisóstomo de Oliveira, em homenagem ao patrono, né? Que era o doutor Luiz Crisóstomo. É, mas até o Primeiro Grupo ainda é muito forte, né? É mais forte. Acho que todos lembram mesmo do Primeiro Grupo, né? Exato. E é muito importante também que nós temos, nós temos a lembrança, né? A lembrança das professoras que passaram aí, né? Pelo Primeiro Grupo. Nós temos forte Emília Aniceto, nossa grande amiga, professora, saudosa também que ela é. Eu, quantas vezes eu estou com a Emília em algum evento e de repente chega uma pessoa já com uma certa idade, fala, a senhora foi minha professora. Que gostoso. Ai, a gente fica tão emocionada, né? Ela então, nossa, quantas pessoas passaram pela Emília. E essa Emília passou pelo Primeiro Grupo, não é? Assim como também Jaci Sayeg, a nossa grande amiga Jaci Sayeg, que ela era assim, ela adorava fazer as coreografias, que tinha de 7 de setembro. E eu me lembro, Vanessa, que numa das coreografias eu fazia parte. Nós estávamos com uma sainha verde água, olha a cor. Olha a cor. Eu não esqueço. E uma blusinha de um ombro só, sabe? E um bambolê que usava, né, também, passando aquelas florezinhas que ela dava. Até a música, olha, Vanessa, eu guardo que fala. Tá, 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 veja, e a gente rodando e fazendo isso. E ela tinha outra maravilha dentro dela. As pessoas que não conseguiam comprar roupinha, como eu, na época, ela fez a roupa pra mim. Eu não vou esquecer isso, viu Jaci, ó. Olha que legal. Jaci Sayeg, né? Beatriz, tua mãe é realmente uma pessoa lembrada com muito carinho. Fazia no 7 de setembro. A Jaci Sayeg, a filha dela, era a princesa Isabel. Caminhando com aquele pessoal, carregando, né? A menina linda, com o cabelo tão cacheado, tão lindo. A Beatriz sempre foi bonita, né? Mas ela, de pequena, era uma bonequinha, era uma graça. E atrás, vinham as pessoas que representavam os índios. E vinha o Karamuru. Karamuru era meu marido. É, aquele que vinha com a espingarda, que deu tiro, que assustou. Tudo isso era organizado pela Jaci Sayeg. Olha, que legal, né? Quanta lembrança, menina. Quantas pessoas de coração bom passam pela escola, né? Nós falamos que hoje, nós sem parceiros, somos quase nada, né? Ou nada. É verdade, verdade. Muita gente ajuda. Tinha também o seu Pedro. Eu sou Pedro, nós precisamos comentar sobre ele, porque ele era o inspetor de alunos nosso. Ele era aquele paisão de todo mundo. Era o anjo de guarda. Se a gente fizesse algo que magoasse qualquer coisa, ele sentava, aquele corpão tchuc que ele tinha, na escada, e ele chamava a gente, conversava com a gente, olha, vocês não podem fazer assim, vocês estão magoando os amiguinhos. Aí ia todo mundo chorar. Era, ele era outra pessoa que a gente guarda muito, muito. Então, essas pessoas que passaram por essas escolas, hoje, como a Emília, graças a Deus, está aí com saúde, a Jaci Saeg, não é? Seu Pedro já foi embora, infelizmente. Mas tinha uma pessoa que fazia também, na parte da culinária, não é? Que era merendeira naquela época, que era a Luzia. Luzia, nossa morena, que sempre dançou samba, e tinha uma escola de samba, não é? Ah, Vanessa, fazia uma sopa de fubá. Oh, delícia. Que delícia. Porque tínhamos as pessoas que tomavam a sopinha, não é? Que era da caixa, eles falavam, sabe? E tinha outra, eu, por exemplo, trazia meu sanduíche e trocava com alguma, com o vale da sopa. Olha. É, então, tudo isso a gente tem... Você também escorregava na escadaria? Pois é, Vanessa. Aquela escada, tanto de dentro como de fora. Vestido branco. Você lembra, Emília? Vestido branco. Todo preguiado. E a gente sempre, com as costas sujas. Que sentávamos naquela escada e descia assim. Aí chegava em casa, a mãezinha falava, mas meu Deus, como que eu vou fazer? Eu tenho que lavar. Que se dava calor, no outro dia secava fácil, mas tinha que lavar e passar. Mas aquilo era tão gostoso, gente. Aquela escorregada de escada era bom demais. E a gente lembra, não era só as meninas, os meninos também faziam. Hoje, quando as crianças fazem, eu... Olha, vai machucar, mas nem parece muito verdadeiro da minha parte, né? Eu fazia igual. Aquela escada, olha aí, tem aí. Esse monumento, porque isso é um monumento histórico. Porque ali passou tanta gente importante, tanta gente que hoje tem o diploma em médicos e advogados. E teve até cientista, porque o Egute estudou ali. O Egute foi um cientista, era da Minas e Energia. O Egute passou por aí, entendeu? Então, essas recordações, a gente não pode deixar, viu, Vanessa? Com certeza. Não pode. E hoje, como vocês, como você, por exemplo, que coordena também, né, Vanessa? Coordena os meninos. A gente sabe que está difícil hoje. Hoje é tudo muito difícil, porque eles já nascem sabendo as coisas, não é? A hora que a professora vai falar, eles acham que eles são mais do que a professora. E aonde eles batem de frente. Não são todos, são, Vanessa. É, não, não são todos. E assim, tem as perdas e os ganhos, né? As mudanças contribuem para algumas coisas. Na verdade, é difícil falar, né? Porque eu acredito que as crianças hoje, elas têm mais voz para falar do que tinham antes. Mas essa liberdade, às vezes, é um pouco confundida, né? Então, muitas vezes, nós não temos isso. Liberdade é excessiva, né? Exato. É. Hoje eles conseguem dizer, trazer coisas que eles conhecem, né? Da vida deles, que antes a gente estudava aquilo que era colocado. Se eu colocasse alguma coisa que tinha a ver, mas era da minha vivência, o professor, ó, calma aí, não estou falando sobre isso. E daria para falar. Isso. Essa liberdade é bacana porque a construção do conhecimento é diferente, mas também tem que ter a questão do limite, né? E elas têm uma didática, não é? Que as crianças não têm o que eles conhecem sobre informática, essa coisa toda, né? Isso, exato. Quer dizer, as crianças têm mais informação mesmo, então tem que ter uma mudança na educação porque como as crianças têm mais informação, a energia delas é diferente, né? Então, a gente tem que pensar em relação a isso e organizar a aula para que haja os dois lados, respeito, limite, mas que eles também consigam se colocar e participar e colocar seus conhecimentos. Então, é complicado, sim. A gente vinha de um modelo de educação diferente e a mudança não é tão... Não é tão recente assim, né? O que a gente chama da concepção construtivista, né? Mas a gente já está aprendendo, né? Todo mundo está brincando ainda de ser construtivista, né? Mas tem questões morais, questão de limite, questão de... Patroquismo. É, quem tem que permanecer. Propriamente o patroquismo caiu bastante, né? É, a gente ainda tenta, né? Ainda tem os desfiles, tem o risco. É, que você pergunta 7 de setembro, eles não sabem responder para você. Sabe que vai ter desfile e que é feriado. Eles não sabem por quê. Então, acho assim, teve perdas e ganhos. A gente não veio. Fica 30 anos de ministrar e colocar no trilho, né? Que é o desafio da educadora, é o desafio dos pais. Quando nós pensamos que a família mudou também, né? Mudou, bem, está... Mudou tudo, né? É o nosso desafio. Mudou o mundo todo, né? É o nosso desafio, exato. Mudou o que é o modo de pensar, o modo de se criar. Com certeza. As dificuldades que a criança também encontra, né, Vanessa? Nós falamos em relação à inclusão também, que a escola tem, uma sala de DI, antes era classe especial, depois passou para ADM, deficiente mental. Agora é deficiente intelectual. Então, essas crianças também estão ficando, estão chegando, porque antes elas não ficavam, né? Os pais mesmo as escondiam, né? E agora elas estão chegando. É lógico que como antes nós não lidávamos com elas, hoje elas estão na escola, é um desafio para saber como fazer isso. Muito bem. Então, às vezes a gente pensa, olha, o que eu vou fazer? Mas há jeitos, né? Há formas. E a gente vai tentando, vai experimentando, vai errando, acertando. É assim, a educação é assim, né? E tem, o que é muito importante, que eu sempre falo, Vanessa, quando eu tenho a oportunidade de falar com o grupo de educação, que eu acho que seria muito bom se todos tivessem, todas as escolas, assim, duas, três psicólogas ou psicólogos, que pudessem ajudar. É verdade. Porque eles vêm, eles hoje, eles vêm de uma criação diferente. A maior parte é... Tudo que vem para somar, para contribuir. É, a maior parte vem da mamãe que às vezes com dificuldade, não é, está criando aquela criança. Outros são criados pelas avós, pelos avós. Isso, eu estou dizendo isso com convicção, viu, Vanessa? Porque no dia da criança, do ano passado, nós tivemos doze crianças aqui. Que é da nossa escola, né? Da escola. E nós ficamos assim, nós ficamos assim, apaixonados, porque eles eram tão educados, sabe? Sabe, sentavam no chão, sabia a hora de falar, sabe? E aí, quando nós fizemos uma pergunta para eles, se eles tinham uma casa para morar, todos eles citaram a vovó, vovô. É, tem muitas famílias que são mesmo orientadas pelas. E a gente ficou, eu, por exemplo, fiquei muito feliz, porque eu sou idosa também. Então, eu achei que alguma coisa útil tem vovô fazendo ainda, vovó. Mas, às vezes, a gente fala, poxa, vovó era para descansar agora, não era para criar de novo, né? Pois é. Mas tem muitas famílias assim. Ou famílias que, às vezes, os pais têm, a mãe tem crianças com mais de um pai. Verdade, verdade. Então, fica difícil se você chamar um, ah, mas não sou pai, sou padrasto. Então, daí você vê, não precisa de uma psicóloga? Com certeza. Não precisa? Porque nós tivemos uma educação totalmente diferente, né? Com um parceiro nosso, não vou falar desse, porque você está comentando a parte psicológica, né? Mas eu vou falar de todos os parceiros, eu esqueço alguém, graças a Deus nós temos muitos. Mas a gente tem um centro de referência que ajuda muito em relação a isso. Olha, tá bom. Nós encaminhamos o relatório e eles atendem, se tiver dentro dos critérios de atendimento, né? Que o deles é mais criança de risco, né? Sim. Que pode ter algum envolvimento com droga, alguma coisa assim. E ajuda bastante, assim, e o tratamento não é só com a criança, é com a família, porque não existe tratar a criança sem tratar a família, né? Pois tá. Então, nós temos muitas crianças que a mãe já chegou pra mim e falou, olha, aquela ajuda da psicóloga pra mim foi tudo, porque, e assim, é aquilo que eu falei, se não tiver alguém pra ajudar, né, a escola, a escola não consegue fazer muito. Então, esse é um parceiro que é importante pra gente. Sempre a gente pode contar com eles, né? Só dá dó que depois não tem a continuidade do trabalho. Aí, depois, mudou a idade, já é outra linha. Então, esse é só até uma coisa que a gente sempre fala e gostaria que continuasse, né? Quando eles saem do ciclo 1, primeira, a quarta série, que agora é ensino de 9 anos, né? É. Não é primeiro ou quinto ano, que é o que a nossa escola oferece, né? É. Aqui até o quinto ano. Aqui até o quinto ano. Já foi até o ensino médio, depois foi reorganizando, aí ficou só de ciclo 1. E eles passam pro ciclo 2, que é de quinta ao ensino médio e já não tem mais esse acompanhamento, né? Então, tem crianças que, às vezes, até precisavam continuar tendo. O dó é esse, né? Mas, assim, já é uma grande ajuda, com certeza. É uma base, pelo menos, uma coisa que fortifica, né? As clientes sociais sempre conversam com a gente, contam como tá, visitam as casas, né? Então, realmente, ajuda bastante, assim. É, sabe o que acontece? Ele, nós, nós, tínhamos, assim, pelos professores, uma própria idolatria. Olha ele, o colégio ali, olha ele. Olha que lindo. Eu vejo, fico emocionada. Aí já tinha o IP. Já tinha o IP ali, ó. Ah, mesmo. Menina dos olhos ali, eu acho. Menina dos olhos. Aí dos prédios são os IPs, né? É, e o IP tava florido esses tempos, né? É. Nós plantamos mais alguns do lado. É um campo que não tinha árvore nenhuma. Aí, em frente desse colégio, desse grupo, bem, não nessa situação aí, aí já tá bem mais adiantado. Ah, isso. Esse é agora, né? É agora. É agora. Nós estamos em frente, aqui na Star News, estamos em frente. Mas quando ele era da época de 1949, 50, 51, em frente, existia uma pessoa histórica que chamava-se Dona Páscoa. Já ouvi falar. A Dona Páscoa, ela fazia paçoquinha e ia levar lá pra gente comer, vendia pra gente ali no portãozinho. E o marido dela, seu Batista, ele fazia sorvete. Né, Emília? Você lembra, né, Bem? Fazia sorvete. Ai, que legal. Mas, ô, Vanessa, que coisa mais deliciosa. Nunca. Gostoso, né? Nunca consegui mais tomar um sorvetinho como daquele sorvete de creme que ele fazia. São coisas que a gente lembra. Não esquece. Por isso, Vanessa, que eu dei a opinião, uma sugestão pra vocês fazerem o Clube das Saudades. Nós vamos pensar nisso. É, porque o Clube das Saudades, o Penapolense, nós vamos fazer, assim, muita questão de proporcionar alguma coisa, às vezes, pra alguma criança que tem necessidade, como você hoje já me contou um caso, não é? E fazemos um chá, não é? Quantas de nós temos vontade de ajudar e lembrar, e entrar por essa escola, e lembrar por aquele pátio todo. Porque continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. E aquela escadaria pra subir no segundo patamar. E a gente ali, lembrando dos diretores, professores, e todos eles, e todos eles, com a mesma vontade, porque nós gostávamos da escola, nós amávamos aprender, porque era a única oportunidade que nós tínhamos, gente. É verdade. E a nossa mãe, né, ela nos corrigia, ela fazia com que a gente respeitasse o professor, respeitasse os amigos, então, por isso, era uma criação diferente. Eu não culpo de hoje ser uma outra maneira, Vanessa, porque o mundo mudou. Tudo foi muito mais adiantado, agora tem muito mais gente, tem muito mais alunos, existem outros colégios, não é? Outras formas. Não é? Outras formas. Mas também tem, por toda a educação que eu acompanho, o Credivaldo, ele tem muita vontade de cuidar das crianças. Então, tem ali, tem a parte pedagógica que vocês fazem, tem Tereza Cristina, que fica lá naquela PUSP, e vai para São Paulo e fica braba e quer ajudar, não é? Tanta gente que se interessa para poder elevar a educação. Nós somos apaixonados mesmo, né? A dedicação não é grande, Vanessa? Sim, sim. Quem opta pela educação, assim, falar que é por salário, né? Não, tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter uma formação, tem que trabalhar, emprego fixo e tudo. Mas a maioria é por amor mesmo, é pela causa, assim, de dizer, é de se sentir também. É tão gostoso quando você ensina e a pessoa vem depois e lembra de você, né? Eu acho que é assim, é uma profissão gratificante, apesar de todos os problemas, né? Continua sendo uma profissão muito gratificante em relação a isso, né? A gente poder, no meu caso, eu trabalho com os professores também, né? Quando eu consigo ajudá-los a fazer alguma coisa, e falar, olha, eu fiz, deu certo, né? A criança melhorou, a criança aprendeu, também é muito gratificante, né? Então, é muito bom. Então, isso tudo é pra que vocês saibam que este colégio, onde você passou suas tardes, ou suas manhãs, não é? Hoje está fazendo 92 anos. 92 anos. Hoje é uma escola de tempo integral, né? Então, tem o currículo básico de manhã, né? E as oficinas curriculares à tarde. E estamos no ensino de 9 anos, aprendendo de crianças do 1º ao 5º ano. Sim. E a noite vai ter uma missa lá, tá todo mundo convidado. Isso, fala pra mim, a missa, de que horas vai ser? 7 e meia. Uma missa sertaneja, eu também estou curiosa, que eu não conheço ainda. Mas, falam que é muito bonita. Então, 7 e meia, pras pessoas que você citou hoje, é pra quem quiser, tá aberto ao público mesmo. Tá aberto ao público, pra uma missa, hoje, às 7 e 30. Você que gosta de lembrar, de saber que existe um lugar onde você já passou, onde você aprendeu. Que se você não fosse ali, você hoje não teria nenhum certificado na mão, não é? Então, você que conseguiu atingir o máximo do estudo, mas o ABC lá, lá na pontinha, é a sua professorinha, né? Daquela época e que tem muita vontade de que você vá ainda mais pra frente ainda. Com certeza, não é? São, é, é, as saudades que nós sentimos desse, dessa escola, as saudades que nós sentimos. É, tudo tem a ver com esse primeiro grupo, Luiz Crisóstomo, não é? Oliveira. Oliveira. Isso. Né, Vanessa? Exato. E aí, agora, quantas professoras, você tem ideia? Quantas são? Então, contando o grupo de oficina curricular, né, eu acho, se não me engano, 26, me parece. Porque tem as de classe, né, que a gente chama de currículo básico, e à tarde as oficinas. Então, tem informática, língua estrangeira moderna, que é o inglês, saúde, qualidade de vida, orientação, pré-estudo e pesquisa, experiências matemáticas, horas da leitura. Isso é depois da aula, né? Isso, eles entram 7 horas, tomam café 8h40, ficam até 11h30, almoçam, comida muito boa, graças a Deus. Ah, tem o dia todo, então? Sim, é o dia todo, exato. Ai, mas que beleza pras mamães que trabalham, olha aí. As mamães, elas até preferem a escola integral, porque é difícil mesmo, né, a mãe precisa trabalhar, não tem onde deixar, né, primeiro, segundo ano são pequenos. E eles voltam pras oficinas meio-dia e 10h, não, meio-dia, hein? É, meio-dia e 10h. Meio-dia e 10h. E aí tem as oficinas, mais um café. E almoçam aí mesmo. Almoçam, todos nós, a comida, graças a Deus. Ah, meu Deus, que delícia. Então, não tem aquele problema, além de você fazer uma oficina diferente, de algo diferente pra você aprender, ter uma continuação, né, pra o inglês, pra informática. A gente sempre tenta, então, de manhã o currículo básico, então, é conceitual, mas, lógico, né, tem procedimento, tem. E à tarde eles vão mais pelo procedimento, então é mais lúdico, mais, é, é, a brincadeira, mas a brincadeira é consciente, né, brincadeira. Mas de quantos anos, ô, Vanessa? Tem criança, entrando, como é ensino de 9 anos, então, eu tenho criança com 5 que vai completar 6, entrando no primeiro ano, até 12, né? Parece que o ano que vem vai mudar essa questão de idade. Olha, eu vi alguma coisa, acho que no e-mail da escola. É, mas ainda não tive tempo de abrir pra ler, eu vi que vai ter alguma mudança. Parece que tem que ter os 7 anos, né? Não, acho que os 6, né? Os 6 anos? É, eu não sei, eu teria que ler pra não falar algo errado, mas me parece que, porque até agora eles podem ter 5, desde que completem 6, até setembro. Até o mês de setembro. Isso, daquele ano. Agora parece que vai ter que ter pelo menos 6 completos. Eu teria que olhar pra não falar errado, mas eu vi que, eu vi escutei alguma coisa. É, parece também, eu ouvi alguma coisa de mudança de idade. Mas o ensino de 9 anos continua ainda, porque ele, na criança vai ter mais de um ano pra se alfabetizar. Então, ela teria primeira série e segunda série. Então, no final da segunda série, ela tem que estar lendo e produzindo textos curtos de próprio punho. Muito bem. Agora ela tem um ano a mais, então ela tem o primeiro ano, o segundo ano, que seria a primeira série, e o terceiro ano, que seria a segunda série. Ah. Então, ela ganhou um ano a mais. Ah. Aí, esse primeiro ano é pra alfabetização e o segundo ano também. Aí, no terceiro ano, que equivale à antiga segunda série, ela vai ter mais condição pra produzir texto, pra ter tido conhecimentos matemáticos. Porque antes ela tinha dois anos pra fazer, agora tem três. Então, a melhora foi essa. E dizem, a gente condena, mas assim, quanto menor é a criança, mais aberta ela tá. Claro. Pro conhecimento, né? Lógico. Menos escolarizada, então, é favorável, sim, é bacana. E depois tem o acompanhamento das outras crianças. Sim. Ela vai se integrar junto com as outras crianças, né? Ou da idade dela, ou mais velha do que ela, né? A vida social começa na escola, né? A vida social começa, sim. É isso aí. É a escola que traz, né? As melhores amizades que a gente guarda pro resto da vida, né? Claro, Vanessa. É a escola, então... Vanessa, eu queria muito, mas muito que você levasse um grande abraço pra todas as professoras, pra todos os alunos. Que Deus abençoe essa escola que é amada por mim, não só por mim, por metade penáculos ou mais. Eu também trabalhei fora dois anos e meio, tive sorte, ainda fiquei pouco tempo, né? Mas morri de vontade de voltar pra penáculos e voltei na escola onde eu estudei também. Do pré até a Santa Sérgio. Então, foi bem emocionante. E fala pra aquelas crianças se prepararem, porque no dia da criança a gente vai estar aqui. Oba! E vai trazê-los aqui pra fazer, tá bom? Tá jóia. Um abraço, parabéns pela escola. E que Deus abençoe, São Francisco tá aí bem na frente nossa. É verdade. Não fizemos o comentário, mas existe a revelação, né? A caixa, é verdade. Daqui a mais 50 anos, né? Vai ter a caixa de novo em comemoração do aniversário da cidade, pra ver como que a escola é ligada à cidade, né? Pois é. Porque... Ali tem as revelações das pessoas. Já teve agora, em 2008, foi tirado, né? E agora tem outra caixinha pra ser aberta, pra quem estiver aqui na vida. Exato. Em 2058? É. É 2058. Verdade. Então, vamos ver como estaremos lá. Vamos ver como estaremos lá. Obrigada. Fica com Deus, bem. Obrigada, igualmente. Que Deus abençoe o nosso grupo. E vocês, ó. Amém. O Clube dos Saldosistas, vamos pensar muito nisso. Tá bom? Vamos fazer. Um beijo pra todo mundo. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo. E esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bótea, academia e pra relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais. Um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios. Com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul. O Clube da Família. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o Lanchinho Saudável, a Mini Cidade, a Fazendinha e a Sala com Lousa Digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídios e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro. Uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone. 3652-9755. Farmaflora, farmácia de manipulação lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia. Acompanhamento médico. Nutrição. Atividade física. Emagreça com saúde. Nazisaide e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude. Superação. Compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora, canal 23 e você. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovary, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e enjuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quejas. Venha até a Rinovary e marque uma variação sem compromisso. Rinovary, traz saúde e beleza ao seu alcance. E aí, nós estamos de volta e cada hora mais alegre, mais feliz, porque quando se torna sucesso, o que a gente faz, um planejamento trabalhado, coisa que é bem feitinha, pessoas que se unem a gente. Olha, vocês acreditam que a Farma Flora recebeu uma quantidade de e-mails? E esses e-mails fez com que essa pessoa, depois que vocês vão ver, a outra sócia, não é? Da Andréia, a Renata veio aqui para fazer as perguntas, porque recebeu muitas perguntas pela internet, o que quer informação com as duas que estão aqui também. Eu primeiro gostaria de falar, viu Renata? Boa tarde para vocês. Boa tarde. A Alexandra e a Renata. Tudo bom? Cada uma mais linda que a outra. Não precisa pegar eu aqui, não, deixa só as menininhas ali, que elas estão lindas aqui, é um efeito lindo. Elas falam para mim, as pessoas dizem, olha que moças bonitas, não deixam de falar do Jefferson também. Então elas consideram um programa assim que é bem variado, não é? E as informações vêm chegando de pessoas técnicas. Nós temos pessoas que nos ajudam, tipo a doutor Jorge Rizki, não é? Ele é da São Camilo, não é? Verdade, da clínica São Camilo. Da clínica São Camilo. Depois temos o Tetsu Mandai, o Tetsu Mandai, que é o laboratório. O Kleber, o Kleber nos atende, que é uma gracinha. O menino bonito aquele, viu? Ele vai, ele atende você, você chega ali, ele faz parte do nosso projeto. Um projeto que está sendo garantido pela Farma Flora, não é? E aí nós temos para os exercícios todos, para que você aprenda a conservar, está certo? Que vai ser difícil a gente chegar no corpítio da menina, não é? Da, é, a Alexandra, ela é fora de série. Todo mundo diz, mas como é que ela consegue fazer os exercícios? Faça os exercícios. E elas ficam se vendo de perfil para ver se tem alguma coisa aconteceu. Mas, é, parece que está meio difícil, mas diz que vão conseguir. Falei, vamos lá para a academia. A academia, com certeza, que é uma também das participantes conosco, é a academia quality. E aí temos aqui também a nossa linda modelo, é a Naira, não é? A Naira, todas ficam esperando para ver a roupitia que a Naira vem, o sapato que a Naira vem. É, 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 é. É verdade. Eles separam tudo, até o brinco. Olha, nossa. Até o brinco, é. E eu falo, olha, a Alexandra vem no traje dela direitinho, quero ver quem é que consegue ficar igual. A Naira, não é? A Andréa também, quando chega aqui, com aquele jeitinho especial dela, é maravilhosa, não é? E agora a Renata. Renata, quer dizer que a sua incumbência é hoje fazer as perguntas da internet para essas meninas? Isso. E seria, você já vai direto perguntando para elas? Não, hoje a gente vai fazer um programa diferente, a gente vai fazer um bate-papo, um bate-bola com as duas, porque vieram várias perguntas de vários internautas, das pessoas, de todas as idades, na verdade. Mãe, pai, tio, tia, criança, adulto. Eu selecionei algumas, e nós vamos começar a fazer umas perguntas. Para a Naira e para a Alexandra, porque a gente trouxe as duas, porque um gancho vai puxar o outro, uma pergunta puxa a outra, uma resposta, só que a Naira hoje, ela vai começar o programa falando sobre as medidas, os nossos participantes. Ela falou do programa passado, ela prometeu para todo mundo trazer as medidas. E hoje ela trouxe. Como já a gente, eu falei que o ideal seria a gente apresentar os resultados a cada um mês, né? Então, após um mês, já estou aqui com os resultados, já estava com eles, né? Desde a semana passada. E aí eu falei, no próximo programa a gente já pode trazer os dados. Eu trouxe separadinho do Nazir e da Juliana, justamente para a gente poder falar dos dois, e entender algumas diferenças que ocorrem no homem e na mulher, né? Muito bem. Que foi até como a Renata comentou, as dúvidas, tanto que ela recebeu por e-mail, e as dúvidas que vão surgir aqui, os porquês do resultado do Nazir e do resultado da Juliana, as dúvidas não só podem ser esclarecidas comigo, mas tem que ser esclarecido com a Alexandra junto. Porque entra as duas áreas juntas, né? Então, às vezes, é complicado separar uma da outra, porque as duas têm que dar uma mesma explicação, né? Eu falo a parte nutricional, a parte alimentar, a reeducação, e ela tem que entrar com atividade física para explicar o que ela está trabalhando e o que vai remeter de resultado no corpo, no caso do indivíduo, no homem e na mulher, tá? Muito bem. Então, eu vou pedir para o pessoal, se puder, colocar os dados aí para eu apresentar, do Nazir e da Juliana. Eu coloquei tanto do primeiro dia e após 30 dias, né? E a gente tem o da Juliana. Então, o peso dela foi 88,200, reduziu 2,5 kg, tá? Eu vou apresentar os dados e depois eu explico. A cintura, ela teve uma redução de 5,2 cm, que é bastante, né? Abdômen, que é bem na região do umbiguinho, que pega aquela lateral, que as mulheres ficam muito incomodadas, a lateralzinha, né? 6 cm ela reduziu, no quadril 3,4 cm, na coxa ela reduziu 1,4 cm, no peitoral, que pega bem em frente o seio e as costas aqui embaixo do braço. E isso, onde a maioria das mulheres também acumulam muita gordurinha, né? Ela reduziu 3,3 cm. E na circunferência braquial, também um local onde as mulheres acumulam bastante gordurinha, que é o famoso tchauzinho, né? Que a gente quer eliminar. Ela reduziu 1 cm. Então, o resultado da Ju, às vezes, né? O impacto dela, nossa, Naira, mas eu eliminei só 2,5 kg. Eu falei, não, você não eliminou só 2,5 kg. Você eliminou fantásticos 2,5 kg. Que não é fácil. Não é fácil. E o mais importante, que depois a Alexandra vai ressaltar, na hora que a gente começar a discussão das dúvidas, né? Nós vamos ressaltar a importância da redução das medidas, muito mais do que a diferença na balança, né? Nós vamos enfatizar isso daqui a pouquinho. Só que o que acontece, que eu gostaria de enfatizar na Ju, que é diferente do nazi, que é homem, né? Não Juliane e nazi, mas homem e mulher. O homem, por natureza, fisiologicamente falando, ele tem mais massa muscular. A massa muscular, ela ajuda mais a perder peso. Por quê? Quanto mais massa muscular você tem, mais você trabalha essa massa muscular, mais o seu metabolismo fica ativo. Mais ele trabalha, mais ele queima, né? Claro, num programa adequado, com dieta, com personal, tudo adequado, né? Então, no caso da Ju, ela é mulher, então ela tem menos massa muscular. E ela tem outro fator também associado aí, secundário, que eu até conversei com ela, se eu podia estar relatando, que é um pouco até íntimo, né? Ela teve um problema alérgico um tempinho atrás, não faz muito tempo, e ela precisou tomar muito cortisono. É um assunto até legal pra gente estar abordando, né? Mas não... Porque tem muita coisa pra se falar do cortisol. Pois é. E tem muita interferência na atividade física e na alimentação pra redução de peso. Então, ela tomou muito cortisono na veia, não só os anti-alérgicos via oral, mas na veia também. Então, foram dosagens elevadíssimas. E o cortisol, bem resumido, pra quem não sabe, é o hormônio, que ele é liberado no sangue. O nosso corpo, quando ele está em harmonia, tudo adequado, ele se mantém em níveis adequados, porque a gente precisa dele. Mas, quando a gente injeta, precisa tomar, que foi o caso da Ju, a gente eleva muito o nível desse hormônio no sangue. E esse hormônio muito elevado, o que é o papel dele? Pegar a gordurinha e estocar. Ele pega o açúcar, transforma rapidamente em gordurinha e estoca. Então, é como se ele... A gordurinha que a gente tem, ela tem que ir um pouquinho pra cada lugar pra fazer sua função, porque a gordurinha é importante também, viu gente? Não é radicalizar e tirar toda a gordura da dieta. Não é assim. Vamos mandar gordura na quantidade adequada e de boa qualidade, tá? Então, ele leva esse hormônio, ele pega cada vez mais gordura e vai armazenando. E quanto mais cortisol elevado no sangue, mais aumenta outro hormônio, aldosterona. Quanto mais aldosterona, mais retenção de líquido, o aspecto inchado. Então, ao mesmo tempo que aumenta a gordura, aumenta a retenção de líquido. E a pessoa fica aquele aspecto, nossa, como você ganhou peso, como você engordou. É esse inchaço. Inchaço, exatamente. E aí, com a retenção de líquido, vem a celulite, vem a desarmonia corporal, que a gente já entra na parte estética também, né? Que não vem ao caso. Então, o da Ju, foi um resultado muito bom. Ela tá se empenhando muito, tanto no exercício, que a Alexandra vai falar, e comigo também. Ela tá sendo muito resistente. Ela não tá mais ansiosa, como ela era antes. Olha! A alimentação... O mais importante. O mais importante. Aquele remédio. Sem nada. Ela tá simplesmente na atividade e na alimentação. E isso... Sem acetaminas, que o pessoal tá usando demais. Demais. Indiscriminadamente, né? E traz muitos, sérios problemas, né? E traz também, acarreta o problema com cortisol. E traz um problema bem mais tarde, né? Isso. Bem mais tarde. Que depois que você toma... Que a pessoa já pensa que não... Não tem o controle, aí futuramente os níveis de cortisol também vão ser alterados. Por isso que a pessoa depois engorda o dobro, tá? É um assunto super legal pra se falar depois. Aí o famoso sanfone. É, o efeito sanfone. Exatamente. Então, resumindo dos resultados da Ju. Foram ótimos. Como vocês perceberam, principalmente da cintura. Então, se a gente somar a cintura abdominal, que é praticamente a região da barriguinha, tá? Ela eliminou, lá, 11,2 centímetros. Então, em um mês, gente. Em um mês. Então, não precisa de nada milagroso. É só se esforçar. E aí você para e pensa. Dois quilos e meio? Você fala, ah, não perdeu tanto no abdômen. Aí você vendo os resultados, você vê que é possível sim, tá? Vamos pro resultado do Nazinho, então? Pra gente depois ir pras dúvidas. O Nazinho tá rolando, né? A gente... É, mas ele tá se empenhando aí. Nossa, eu disse que tá um sacrifício, mas ele tá. Mas ele tá, ele tá determinado. E é bom isso, enfatizar a dificuldade, porque todo mundo tem dificuldade. Claro que sim. Todo mundo trabalha, todo mundo tem obstáculo, todo mundo... E um filho ficou doente, e aí atrasou aqui. Enfim, todo mundo tem seus obstáculos, mas mesmo assim não desiste. Continua. Tá ali firme e forte, né? Então, vamos lá pro resultado do Nazinho. Bom, ele perdeu 7,1 quilos. 7 quilos em 30 dias. Olha, tá? Muito mais que a Juliana. Muito mais que a Juliana. Porque a Juliana não tinha aquele excesso daquela... Exatamente. Isso. Exatamente. Tem a proporção de peso, né? Mas isso é um peso, a Juliana é outro. Homem, mulher, tem todas as interferências. Isso, isso é. De cintura, ele eliminou 2,6 centímetros. De abdômen, 3,9. De quadril, 8,7. Foi uma medida assim que eu não esperava tanto. Mas às vezes, o quadril no homem, ele não é tão enfatizado acumulando gordurinha. Porque às vezes o abdômen tá tão aumentado, que mascara o quadril, tá? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas ele perdeu tudo isso de quadril. É porque às vezes a barriguinha tá mais dilatada, mais aumentada e a gente fica mascarado. Mas acumula sim. A mulher acumula muito mais. Mas o homem também, tá? Tudo bem. Circunferência da coxa, que foi interessante, que ele teve um aumento lá de 0,9 centímetros. Quase 1 centímetro. Que é o que eu e a Alexandra vamos comentar depois. Isso envolve o ganho muscular, que é o que a Alexandra tá trabalhando na atividade física. Que ela vai comentar também. E a circunferência peitoral, do peitoral, que ele eliminou 5,1, tá? Bastante pra homem. E no braço ele eliminou 2 centímetros. Que é a região onde ele tem menos gordurinha, né, Lê? Não é tão, assim, enfatizado. Então, assim, ambos os resultados foram esperados. Eu tô super feliz. Tô contente por eles. Porque além do nosso empenho, tem que ter muito mais empenho deles, né? A perseverança que eles são, né? A gente vê pelo Nazir. Exatamente. E é comentado sobre a Ju. A Ju é uma graça. Ela apareceu na farmácia. Eu falei, não, você tá linda. Ela tá muito bem. Isso que é importante, né? Acho que pra vocês, o sucesso, aliás, pra mim também. Isso, o sucesso deles é a nossa felicidade. A gente fica muito mais feliz mesmo. Porque a gente deu aquela ideia, o outro, vocês empenharam. E o próprio médico quer saber, né? Sim, exatamente. O próprio médico. Exatamente. E o que a gente vai comentar, eu, a Lê, aqui, a Rê, é a importância de se perder a gordura corporal, que é o que a Lê tá trabalhando na academia, pra até, pra nível de sangue mesmo. Dos exames, do Nazir, que não deram nada, assim, exagerados. Mas, o que eu até comentei com a André no dia, eu falei, André, mas a ressaltar essa pequena diferença, porque depois vai dar tanta diferença, a gente vai trabalhar tanto em cima disso, a gente vai perceber como vai cair, mesmo que dentro da normalidade, mas como vai cair esses valores, né? Então, por isso que eu até trouxe, nos primeiros programas, os valores que a gente vai trazer no final depois, tá? Então, eu espero que todo mundo tenha ficado satisfeito. E que feliz da vida, né, Renata? Vixe! Tá todo mundo muito feliz, e todo mundo perguntando também sobre os produtos da Farmaflora, hein? É, o óleo de gigilinho, o óleo de coco. De coco extra virgem. E perguntam. O óleo de cálculo. E ela, você sabe o que ela fez? A André, simplesmente me deixou aqui com a boca cheia de água, porque diz que tem os tabletes salgados. Temos, barrigas e cereais salgadas. Salgadas. É, agora é uma novidade, é uma delícia pra quem... Mas ela não fez isso pra nós, né? Ah, mas eu vou trazer pessoal. Deixou a gente na vontade. Se eu soubesse, eu tinha prazer. Eu falei, poxa vida, que delícia. Porque realmente a gente chega a ver as barrinhas e fala, mas são só doces. Isso. E agora veio a salgada. E é interessante porque às vezes tem pessoas que falam, Ah, Nara, mas é tudo doce, doce, não tem nada de sal. E é uma opção mesmo. Tem muita gente que prefere mais o salzinho do que o doce. Tem os de betapelú, de manjericão, uma delícia. Uma perguntinha. O óleo de gergelim, ele é feito pra alimentação? Por exemplo, quando a gente faz o arroz, tempero, feijão? Pode. Ou só pra saladinha? Não, aí é a critério. Mas quando os óleos vão pro aquecimento, ele perde muitas propriedades funcionais que ele tem adquiridas. Então até o próprio azeite, que é o mais comum, muita gente fala, Ah, Nara, eu preparo tudo no azeite. Só que o azeite depois no aquecimento, forno, cozido, refogado, ele perde as propriedades, se torna um óleo comum com sabor. Então a intenção, por isso que sempre a gente indica numa salada, ou numa preparação já pronta, uma torta pronta, um peixe já pronto, porque você preserva todas as propriedades dele. E o sabor também. E o sabor, com certeza. Muito bem. E aí, como vai ser agora, minha querida? Então vamos lá. Eu recebi um monte de e-mails e eu selecionei, como eu disse, pra todo mundo. Eu vou começar perguntando pra ambas as duas, porque são perguntas interligadas. Por exemplo, Alexandra, musculação engorda? Essa é uma das dúvidas que todo mundo chega no balcão, igual você falou no balcão. Essa é uma das dúvidas que todo mundo chega perguntando, né? A dúvida, né, que o pessoal começa a perguntar é se eu começar a fazer a musculação, eu vou enrijecer minha gordura. Tá? Então, olhando as medidas do Nazir e da Juliana, dá pra gente explicar bem pro pessoal. O que que acontece? A pessoa, quando ela começa a praticar a musculação, ela ganha peso. Mas é peso em massa magra, em músculo. E aí é onde todo mundo fica com essa dúvida. Eu comecei a... É, preocupar. Eu comecei a fazer a musculação e ganhei peso. Mas é onde a gente entra nas medidas. Porque na musculação, você reduz medidas, que é a gordura, tá? E ganha peso, mas em massa magra. Então, vamos lá. A gente vai preservar a massa muscular e vai enxugar. Vai perder essa gordurinha que tá acumulada no abdômen, no tríceps, no bíceps, entendeu? Então, realmente, a musculação, ela não engorda. Avisando a sua pergunta, que o pessoal ligou, a musculação, ela não engorda. Você pode adquirir peso, mas é por causa do ganho da massa muscular. A gente costuma brincar muito com os alunos lá, pra eles terem uma noção da diferença. Porque a gordura, ela ocupa espaço. Então, um quilo de gordura, ela ocupa espaço. Então, ela fica lá, como eu vou falar, bem grande. E um quilo de massa muscular é uma coisa compacta. Então, na realidade, às vezes você vê um atleta de alta performance, ele sobe na balança, né, Naira? Você que faz a avaliação física. Quando a gente faz a avaliação física de um atleta, se você vê, ele vai dar obesidade. Pelo valor ali calculado. Mas o que acontece? Ele tem um grande aumento de massa muscular. E não de gordura. Às vezes eu tenho um atleta que pesa 120 quilos, mas é 120 quilos de massa muscular. Não é de gordura. E se eu pegar um aluno que tem uma obesidade, né, que é gordinho, que tem 120 quilos, você vai ver a diferença visível. Então, o que a gente tem que focar sempre, que trabalhando essa musculatura, foi o que a Naira falou. É o que a gente tá trabalhando com o Nazir e com a Juliana. Trabalhando essa musculatura, quanto mais músculo a pessoa tem, mais ela tem um gasto calórico. Por quê? Porque a gente tem que irrigar toda essa musculatura e automaticamente a gente tem um gasto calórico diário pra tá gastando com essa musculatura, entendeu? Então, finalizando a sua pergunta, a musculação, ela não te engorda. Ela faz você, às vezes, pesar. A gente faz uma troca. Às vezes o aluno perdeu, igual no caso da Juliana, 5 centímetros, 6 centímetros de abdômen, mas não reduziu o peso na balança. Porque a gente fez uma troca. Reduziu a medida, perdemos a gordurinha e preservamos a massa muscular. Porque a massa muscular, ela é responsável pra manter o seu funcionamento, né? Do seu corpo. Então, assim, a massa muscular, se você tem uma massa muscular fortalecida, você não sobrecarrega as articulações do seu corpo. Por isso que, às vezes, o ideal é a pessoa que tá gordinha, ela não entrar logo na cadeira pra fazer musculação, né? Ela vai partir pra parte aeróbica, interligada. Isso, interligada. Chega uma pessoa lá que visa perda de peso, né? Então, a gente tem que focalizar sempre os exercícios aeróbicos. No caso, uma esteira, uma bicicleta, o Elipton, que são exercícios aeróbicos, que vai queimar mais rapidamente. Só que, ao mesmo tempo, a gente, depois de um tempinho, a gente pode estar colocando a musculação pra ela o quê? Preserva a massa muscular, tá? E queima só a gordura. Porque alguns relatos a gente tem muito. A Naira também vai poder ouvir. De repente, a pessoa fez uma dieta e ela emagreceu, só que ela ficou flácida. Essa é o que todo mundo, as mulheres, né? Ah, eu comecei a fazer uma dieta e eu fiquei flácida. Agora eu vou ter que vir pra academia pra enrijecer. Então, o que aconteceu? Ela reduziu a alimentação, né? Normalmente, acaba não procurando. A nutricionista faz aquelas dietas, né? Miragulosas, né? Aquelas dietinhas da lua, do sol. E aí... Não aguenta muito tempo. Mas aí, às vezes, né? Perdeu lá 10 quilos, né? Só que perdeu o quê? Além de perder a gordura, perdeu a massa muscular também. E aí, fica flácida. A celulite continuou, né? Daqui um tempo, não vai conseguir fazer essa dieta. E o que vai acontecer? Vai engordar tudo novamente. Isso que a Lia tá falando é muito interessante. Por quê? As dietas milagrosas acontecem isso mesmo. Uma redução de peso fantástico em uma semana, duas semanas. Nossa, em duas semanas, perdi 10 quilos, né? São essas dietas fantásticas. Só que com tudo isso, foi o que a Lia falou. Você perde massa muscular, que é o que vai dar diferença na balança. Porque um tantão de gordura que você perde assim, na balança dá 100 gramas de diferença. Agora, um pouquinho assim de massa magra que você perde, dá 3, 4, 5 quilos de diferença. Então, perde aquele monte de massa magra e continua com tudo de ruim no corpo, que é a gordura. E o que a gordura vai trazer de bom nada? Aí, falta o tecido importante, que o tecido muscular é um tecido super nobre no nosso corpo. Eu costumo falar, ele é assim, raro. A gente tem que preservar, não pode jamais perder. E aí, você começa a estimular a produção de hormônios que não são vantajosos pra perda de peso. É aí, nessa inadequação alimentar, inanição muitas vezes não faz refeição adequada nos horários adequados, que você estimula a produção dos hormônios que desfavorecem a perda de peso a longo prazo. É onde para de perder peso, vai pra academia, não tem rendimento, não consegue ter rendimento, se machuca muitas vezes, né? A dor na articulação que você me falou em interromper uma alimentação. É uma das perguntas que teve, assim, muito. Se eu não comer, eu vou emagrecer? Jamais. Vai perder peso ao princípio? Vai. Vai perder o quê? Massa magra. Porque o seu corpo, eu brinco assim, eu falo, se você não fica sem comer, o seu corpo vai, ele é muito inteligente, ele vai pensar assim, poxa, vamos imaginar a Naira. Nossa, a Naira tá lá no deserto do Saara, não tá comendo nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho da hora que ela comia, vou pegar tudo que ela comia, às vezes a gente come um pouquinho, porque tá fazendo errado. Vou pular a refeição, chega no almoço, come aquele pouquinho. Então, no café da manhã eu tomo um copo de leite, depois eu só almoço aquele pouquinho. O corpo já sente falta, ele precisa da energia. A Naira tá no deserto, ela tá precisando de energia, eu preciso trabalhar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar bem devagar, vou gastar pouquinha energia. Uma reserva, né? Isso, vou gastar pouquinha energia. E quando ela comer, eu vou pegar o que ela comeu e vou armazenar na forma de energia. E qual que é a forma de energia? Gordura. É aí que ela começa a perder massa magra e aumentar a gordura dela. Aí ela pesa lá, ilusória, aquele peso ilusório que eu falo, pesa, nossa, tô perdendo peso. Pesa errado, de forma errada, que depois ela não vai ter nem rendimento esperado no exercício físico. Porque pra ter rendimento tem que ter músculo, não tem. Uma dos fatores também, lá, questionado, é essa coisa da fadiga muscular ou da fraqueza. Às vezes a gente tem a maioria dos alunos que eles questionam muito comer antes de ir pra academia. A academia abre 20 pra 6 da manhã. É uma das perguntas que tem aqui, né? Quanto tempo eu posso comer antes do exercício? Isso. Então, assim, a gente, geralmente a gente pega vários estudos. Então, é isso que confunde um pouco o pessoal de casa. Porque a gente tem atletas, tá? Que podem ir pra academia sem a alimentação. Porque ele suplementa. E a gente tem a dona de casa que vai 6 horas da manhã pra academia. Então, o que a gente pede pro pessoal? Sempre tá comendo alguma coisa. Não, lógico. Fazer um lanche de manhã e ir pra academia. Porque a pessoa ficou a noite inteira em jejum. Não se alimentou. Aí tem a ansiedade de estar começando na academia. Chega lá, quer fazer um pouco mais daquilo que às vezes ele consegue. Então, o que acontece? Vai sem alimento, acaba passando mal mesmo. A gente geralmente vê isso. Acaba passando mal. Então, o que a gente sempre pede pros alunos? Antes de ir pra academia, tá? Fazer uma refeição leve. Pode estar ingerindo suco, né, Naira? Isso. Naira vai poder falar também. Depois que sair da academia, aí toma um cafezinho dele legal. Mas nunca ir de estômago vazio. Porque é isso que o pessoal questiona. Ah, eu li em tal revista que se eu fosse me alimentar, eu vou queimar mais gordura. Realmente, estudos aí comprovam que o atleta, né? Então, uma pessoa que já está adaptada na academia, ela tem um ritmo, entendeu? Ela pode ir sem comer nada. Mas a gente não pede. Porque o corpo vai precisar de energia. Mesmo aquela senhora, que é a dona de casa, que tá com gordura acumulada, não é porque ela tá com aquela gordurinha acumulada que aquilo é fonte de energia pra ela. Então, ela acordou, acorda um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos antes do que eu costumo acordar. Toma lá seu cafezinho, entendeu? A gente pede pra evitar um pouco do leite, que o leite é indigesto, né? Deixa pra tomar depois. Mas toma um copo de suco, come uma fruta. Uma fruta, duas bolachinhas, uma fatia de pão integral. É coisa bem leve, é só pra dar um suporte pra você fazer exercício. Porque horas em jejum de sono, você não tem energia ali armazenada. O pouquinho que você tem, é um pouquinho no músculo, no micogênio, um pouquinho no fígado. Mas isso acaba em questão de minutos. E a gente acabou de explicar que a gordurinha que o corpo armazena, na barriguinha, a gordurinha acumulada, ela entende como sobrevivência. Então, em jejum fazer exercício, ele não vai pegar da barriguinha e queimar. Ele vai pegar do músculo do fígado, até se esgotar, aí cai o nível de glicose no sangue, vai se sentir mal, vai ter tontura, desmaio, tremedeira, tá? Isso é bem natural. Todos os alimentos vocês já falaram. Agora, beber água antes, durante e após. Pode? Pode. Antes, é recomendado. Antes, durante e depois. A Naira vai entrar também, que é nutricionista, tá aí. Mas vou falar lá na academia. Porque a dúvida deles é assim, eu posso beber água me exercitando? É, ó, a única coisa hoje, né, Naira, no planeta que não engorda, não faz mal, não tem contraindicação. Não, só que tudo em excesso causa prejuízo. Então, vamos lá. Manter hidratado, então pode tomar água antes, durante e depois, tá? O que a gente pede lá na academia? Aí a Naira vai falar depois da parte nutricional. Na academia, a gente pede, porque tem alguns exercícios, Igual o abdominal, né? Vamos fazer o abdominal. Não beba muita água, porque depois você vai fazer muita flexão. E aí, com o abdômen cheio de água, você não consegue fazer. Tem alguns exercícios que tem que fazer de cabecinha pra baixo, entendeu? A barriguinha apoiada. Fez muita força, vai doer. Tá com muita água. Então, assim, lá na academia a gente até colocou um cartaz. Por favor, trazer sua garrafinha. Pra quê? Você passa uma hora, uma hora e meia na academia, você está se hidratando. E o calor que a gente tá aqui, entendeu? Pra pessoa também não passar mal. Então, a água é super importante. Então, vamos lá. Na água. Antes, durante e depois. Agora, a água entra, corta a água. Como a Lê disse mesmo. Porque além da perda que você tá tendo da atividade física, eliminando pelos poros, porque você tá perdendo água. Tem gente que vai falar, eu já emagreci bastante na academia. Olha, minha camisa saiu, né? Suada. Você tá perdendo água, né? Então, o importante de ter a garrafinha mesmo. A própria Lê indica. E eu também, no consultório, sempre falo. Olha, leva sua garrafinha na academia. Fica com ela ali. Porque você tá perdendo e ao mesmo tempo você tá repondo. E outra coisa, você perde muitos eletrólitos na atividade física. O que são esses eletrólitos? Os minerais. Sódio, potássio. Todos esses minerais que são importantes. Muitas vezes não são repostos porque a pessoa não tem uma alimentação adequada. E ela pode ter até também. Às vezes, o mal estar que ela tem. Uma certa tremedeira, uma certa tontura. Muitas vezes, é pela deficiência desses eletrólitos, desses minerais. Então, é importante, sim, você tá se hidratando durante a atividade física. Até, muitas pessoas me perguntam. Ai, Naira, aquelas bebidas isotônicas adequadas? É muito bom. Porque você tá repondo o que você tá perdendo. Tá? Que a intenção da atividade física é te trazer saúde. Te trazer benefícios. Então, por isso que a gente pega tanto no pé. Tem que tomar água. A água é boa, sim. Antes, às vezes, beber antes é até um pouco melhor do que tanto durante. Um volume, quantidade. Pela questão do tipo de exercício. Quem for correr na esteira, né? Vai sentir pesado, né? Vai trazer desconforto gástrico mesmo, né? A gente sempre... É, Naira, eu fiz também, fui paciente. Então, o meu maior defeito era não beber água. Meu marido, tá me assistindo. Toda hora, eu tô dando aula, ele me mostra a garrafinha. Ele traz água pra mim, toda hora. Porque eu não... A correria do dia a dia, né? Esquece. Então, o que a nutricionista sempre fala, né? Põe sua garrafinha ali do lado. Você que agora, né? Tá sentadinho, tá trabalhando, coloca uma garrafa do lado, que aí você vai lembrando que você tem que tomar água. Isso, isso. Uma hora que você bateu o olho na garrafinha, você for atender um telefone, você vai ver a garrafinha, você vai tomar um pouquinho. Já tem a foto da Naira e já tem a foto da Naira e já tem a foto da Naira. Mas é, a única forma, anda com garrafinha, porque às vezes o copinho, o que a Lei falou, até você se disponibilizar de um tempo, de uma paradinha, pra ir até o local que tem uma geladeira ou um refrigerador pra você pegar água, você não vai fazer isso. A pessoa que não tem o hábito de beber água, isso é muito difícil. Ela tem que ter a garrafinha dela do lado dela. Com isso tudo que vocês estão aí apreciando e vendo essa maravilha de conhecimento, não é? Hoje nós estamos aqui com a Renata. Renata também é uma gracinha pra conversar com a gente. Fala um pouco. Nós vamos dar um espaço, mas nós vamos dar um espaço. Não precisa se preocupar, é rápido. É VATVUPT. Já estamos de volta com a Alexandra, com a Naira e com a Renata. Tá bom? É um instantinho só. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo! E esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bótea, academia e pra relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios. Com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul. O clube da família. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro. Uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone. 3652-9755. Farmaflora. Farmácia de manipulação lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia. Acompanhamento médico. Nutrição. Atividade física. Emagreça com saúde. Naziz Saíde e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude. Superação. Compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora. Canal 23 e você. Carreira pública. É para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior. Quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada, e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras queijas. Venha até a Rinovare e marque uma variação sem compromisso. Rinovare. Traz saúde e beleza ao seu alcance. Então, aqui nós vamos continuar com vocês aí, nos ouvindo, prestando atenção, que essas informações são muito importantes, é para a saúde. E a Farmaflora faz com tanto gosto isso. Com todos os produtos naturais, 3653-1616, você pode pedir. Porque tem alguém para levar, né Renata? E agora vem um assunto importantíssimo. Qual é, Renata? Bom, um dos temas que o pessoal abordou bastante foi que a gente estava falando sobre o efeito sanfona. O estique, puxa, engorda, emagrece. Mulheres grávidas. Elas estão grávidas, estão plena forma. A gente brinca em forma de bola. Porque eu fiquei grávida e engordei 17 quilos. Eu sei o que é isso. Não fiz acompanhamento profissional. Então, é complicado. As mulheres grávidas, Alexandra, elas podem se exercitar? Elas devem? E quando começar? Vamos falar das gestantes, então, agora. Ótimo, né? Das mamães. Nós não somos ainda, né Renata? Quem sabe um tempinho? Quem sabe um tempinho? Vamos lá. Gestantes, né? A gente trabalha sempre assim, ó. A minha aluna, ela está comigo há um ano, tá? Fazendo atividade física. De repente, engravidou. Primeira coisa. Engravidou, ela vai procurar a ginecologista dela, né? A médica. E vai fazer uma consulta. É a médica que vai dizer. Se ela pode ou não fazer. Normalmente, a gente, assim, quem já pratica atividade física, está liberada. Lógico que agora é moderado, porque ela, né? Está com uma criança ali, vai mudar tudo ali. Então, quem já fazia atividade física, normalmente, a ginecologista acaba liberando. Agora, uma mulher que ela não praticava atividade física, de repente, engravidou e começa a ganhar muito peso. Que foi o meu caso. Não fez acompanhamento da nutricionista. Eu não conhecia a doutora Ana. Não, mas tem uma coisa. Ela está vivendo. É, né? Ela conseguiu. Ela já conseguiu. Ela está super bem. Não, eu voltei o meu peso, mas também... Quando teve o neném? Meu filho tem dois anos e nove meses. Não demorou muito. Não, não demorou, mas teve que ter persistência. Claro. Então, a... Sofre mais, né? Sofre mais. A mulher que ela engravidou, então, normalmente, quando ela não é atleta, todo atleta é quem já pratica há um tempo a atividade, a gente considera atleta, né? Ou, né? Então, o que a gente pede? É passar para o ginecologista, ele liberando, o que a gente vai indicar? Normalmente, a gente tem grupo de gestantes na água, né? A piscina é muito bom para gestantes. Baixo impacto, né? Super baixo impacto. E, assim, a gente prepara toda a musculatura, tem aquelas alunas que vão, é... Preferir o parto normal, né? Preferir o parto normal. Então, a gente trabalha toda a parte muscular para preparar o parto normal. Então, vamos lá. A gestante pode fazer atividade física? Ela só pode fazer atividade física liberada pelo médico, tá? E aí, a gente, na academia, a gente vai avaliar. Normalmente, vem por escrito, né? Se é uma gravidez de alto risco, ela não vai. Ela vai ter que ficar quietinha. Mas, o que a gente sempre pede, né? Engravidei? Procura uma nutricionista. Para o quê? Para não ganhar tanto peso. Porque, qual que é o interessante? Ah, é nove meses, eu vou parar a academia. Tudo bem. Só que ela não engordando tanto, quando ela parar, né? Quando ela tiver o bebê, que ela voltar para a academia, Se ela ganhou nove, dez quilos, a gente consegue perder muito mais rápido. Que até é o ideal, né? Que é o que? Eu ia perguntar qual que é o peso ideal para a gestante ganhar. Não, não ganha. Quando a pessoa encontra, assim, no peso adequado, ela engravidou no peso adequado, é de nove a doze quilos no máximo, tá? Agora, se ela já é engravida e ela está acima do peso, muitas vezes é até no máximo seis quilos. Às vezes, ela não tem que ganhar nada. Agora, se ela engravida, baixa o peso, ela pode ganhar até dezoito quilos. Então, depende muito da gestante. É, nós temos gestante lá, que você vê que ganha trinta quilos. É muito. Vinte e cinco, gente. Não, me sabe por quê? Vinte e cinco. É bom, a ressaltou, não porque eu sou nutricionista, mas a importância do acompanhamento nutricional é assim, porque a teoria de que eu estou grávida, agora eu como por dois, mas... É, é. Não existe mais. Não existe, gente. E uma coisa também, Naira, eu queria que você entrasse, até eu como mulher, e vou ter meus filhos também, a gente tem dúvidas, o que comer, né, na hora da vez, pra fazer o bebê, pro bebê. Então, por isso eu acho legal, tá, ter um acompanhamento nutricional, porque você está gerando uma vida, e ela tem que vir saudável, né? E é desde o primeiro dia, primeiro dia ali, como você vai na médica, ela conta lá os dias, ele já está precisando, ele já está crescendo, ele já está precisando de vitaminas, minerais, o aporte nutricional adequado. E existe sim os alimentos, sim, adequados, e que as gestantes devem preferir durante a gestação, né? É um tema que a gente pode abordar numa próxima ocasião, sobre gestação. É, o que a gente não gosta de muito, de ver assim, ah, eu engravidei, ah, eu vou comer tudo, eu ganho, e depois eu vou pra academia. Gente, depois vocês vão pra academia. Acha que porque está gravidez. Eu acho a coisa mais linda, eu adorava. Não, tem gente que trata a gravidez como doença. Ah, eu estou grávida, aí não pode fazer nada. Que nada, a vida continua ativa. Olha, eu tenho amigas, professoras de educação física, que elas dão aula até o nono mês. Então, quer dizer, elas têm algumas coisas que não pode fazer, sim, mas a vida continua. Então, eu espero, né, com as minhas atividades lá, que hoje eu não dou tanta aula. Mas você tem hábitos, então, Alexandre, é o que tem que ser. E se ela continua fazendo aquilo que você já sabe até onde ela pode ir, ela pode continuar depois praticamente tendo. É, mas a maioria das mulheres, é o que a Naira falou, né, às vezes não, né, não quer fazer. É, elas acham que são os nove meses que elas vão ter pra comer, pra se fartar. Pra ser dum toca, né? Exatamente. E não pode esquecer. Eu acho lindo eu ficar grávida. Eu chegava na rua, todos os carros paravam pra mim. Eu tenho uma vantagem. Mas eu acho que tem que ter mesmo, porque eu vivi isso, e você tem que ter um acompanhamento nutricional. É, porque a Renata não tem como, né? Exatamente. Eu já tive uma gestação muito boa, graças a Deus, não tive problemas. Mas eu não tive um acompanhamento de falar, olha, o que eu vou comer? Eu sabia que eu tinha que comer mais frutas, verduras e legumes. Eu comia, mas eu comia demais. Isso, exatamente. Eu não comia porcaria, mas eu comia muito. E falando em gravidez, depois vem aquele peso que sobrou. Isso. O que a gente faz? A maioria das mulheres recorrem às cirurgias plásticas. Quem pode, recorre à cirurgia plástica. Depois de quanto tempo que a mulher fez a plástica, Alexandra, ela pode voltar à atividade física? Se ela está acostumada a fazer. Tá. Eu só vou voltar um pouquinho na nossa pergunta. A grávida, depois que ela tem o bebê, aí quanto tempo volta para a atividade? Também, verdade. Aí a gente entra nisso. Teve o bebê, né, fez a cesariana, ou o parto normal. O parto normal é melhor. Já volta logo em seguida. Fez a cesariana, a gente está com os pontos. Então, enquanto estiver com o ponto, quietinho ali, sem fazer nada, para os pontos secarem certinho, né? Ótimo. Fui lá, retirei os pontos. Quando eu volto para a atividade? Também. Liberação da médica, tá? Porque só a médica sabe como foi a cesariana, como foi o parto dela. Mas, a gente, normalmente, a partir do terceiro mês, eu tenho alunas que a partir do segundo mês, já começam com a atividade o quê? Caminhada, tudo de baixo impacto. Não fazem abdominal, tá? Porque ainda está com a cicatrização ali, tem que deixar quietinho. Então, gestante, teve o bebê? Pergunta para a sua médica, provavelmente, depois do segundo, terceiro mês, a médica já está liberando para a gente estar voltando. Geralmente, eu acho que depois da quarentena que eles falam, eles liberam. Eu sempre considero, até hoje, né? Uma coisa antiga, mas que ainda tem a dieta. Então, e tem médicos que falam, assim, que há controvérsias sobre a quarentena. É. É. Eu acho que tem que ter. É uma pausa para... para a criança, para a criança. A gente ouvia isso muito das mães, mas porque elas diziam o seguinte, e o médico, o doutor Delphi de Conto, ele dizia, o organismo da mulher fica flácido. Então, a possibilidade de ter uma aderência, de arrebentar algum ponto de dentro. Porque por fora, é, porque nós temos sete peles. então, por fora fica cicatrizado certinho. Mas por dentro, leva-se um tempo. Falando sobre isso, Alexandre, até pegando o gancho, quando eu amamentava, eu, a gente encontra vários profissionais, né, e acabava conversando, e me falaram assim, Renata, quando você estiver amamentando, depois de tirar os pontos, tudo, você faz contrações abdominais, para que seu útero volte mais rápido. Isso procede? Sim, é, é, a gente fala lá na academia. Acho que você me ajudou. Sentou, você não relaxa o abdômen, contrai, fica sentadinha, porque você já está trabalhando o abdômen. Então, toda contração, você já está trabalhando o abdômen, sem ter que fazer os abdominais. Então, você sentou, contraiu o abdômen, já está trabalhando ele. Então, isso é válido também. É, eu fiz isso, acho que eu ajudo. É legal, porque você contraiu o abdômen, você está, né, muito. Isso. Aí, aquela mãe, que não se cuidou, né, na gestação, não foi para a academia, depois, engordou, e agora que é tudo péssimo para o caravão. Aí, ela está quase entrando em depressão. A autoestima dela está lá embaixo, e ela tem dinheiro, vamos fazer uma plástica. Então, todas as mulheres acham que o dinheiro é a solução. Muito pelo contrário. Né, se fosse assim, não existiriam tantos gordinhas, né, então, vamos pensar um pouquinho, lá na plástica. Eu acho, eu gosto de muitos profissionais médicos, cirurgiões plásticas, que antes da aluna, né, da paciente dele, fazer a cirurgia plástica, ele encaminha para a academia, pede para ir ao nutricionista. Por quê? Se ela começa, porque, na realidade, é um amplo, né, a gente vai ter que abordar tudo. Se ela, ela não está fazendo atividade física, e faz a cirurgia plástica, ela não tem o hábito de se alimentar bem, de atividade física. E o tecido adiposo, a gordurinha, você pode tirar ele com a lipoaspiração, com a cirurgia, só que depois você pode ganhar ele tudo novamente. Olha! Então, o que a gente fala? A gente tem alunas lá que fez uma cirurgia, duas cirurgias, três. Por quê? Porque não fechou a boca, não faz atividade física, e ganhou toda a gordura novamente. Volta tudo. Volta tudo. Então, eu, sabe, eu fico super feliz, quando eu vejo profissionais, né, que primeiro, não aquela coisa assim, ah, vamos fazer a plástica. Ó, vai pra academia, perca tanto peso, e depois, por quê? Se prepara, né? Não vai agredir tanto, vai tirar menos gordura, entendeu? E outra, ela tem que ter o hábito, né, de ir pra academia, né, porque vai, se deixar, vai voltar. Então, assim, é... Depois da plástica, quanto tempo a pessoa pode voltar a fazer atividade? Vai de plástica pra plástica também, né? Uma lipo, uma simples lipo, que não é simples, né? Não, é uma agressão. Mas uma lipo. É uma agressão, A lipo, a gente costuma, os médicos estão liberando a partir dos 30 dias, tá? Agora, uma cirurgia já, mais de redução, retirada, retirada mesmo. Acredomia de plastia. Isso. Eles indicam a partir do terceiro, quarto mês, e ainda assim, é... Liberação médica, vai ter que ir com ele, nada... Às vezes, eles pedem só exercício aeróbio, só bicicleta, nada de peso pra não tá forçando aquela musculatura. Então, assim, fez cirurgia plástica, acompanhamento com o médico, aí a gente também, é... sempre tá em contato com eles, aí liberou, aí a gente já começa a atividade. Liberou pra poder fazer a parte da musculatura inferior, perna, ótimo. Liberou porque tem muitas... É... Colocando silicone. Exatamente. Né? Então, silicone, a gente vê a liberação, assim, a partir do terceiro mês, com cargas leves, entendeu? Então, sempre, pós-cirúrgico, liberação médica. Mas, eu queria que a gente batesse muito em cima da alimentação, Exatamente. Porque... Paralela a todos esses exercícios. nutricionistas tem a nutricionista. Mas é o que a Leia falou, o médico, o cirurgião plástico mais atualizado, aquele que se preocupa mesmo com o bem-estar do paciente, porque muitas vezes o paciente procura uma cirurgia plástica, realmente porque não tem o corpo mesmo, a autoestima dela tá muito abalada, e muitas vezes o que vai reerguer, fazer com que ela se motive a seguir um acompanhamento nutricional, fazer um exercício adequado, o que vai auxiliar mesmo é a cirurgia, porque ela vai, ela tem na cabeça dela que ela vai ficar do jeito que ela quer, né? Só que nem todos os médicos têm essa consciência, infelizmente, né? É o que acontece da pessoa ter que sempre refazer a cirurgia. Porque o médico cirurgião com consciência, ele se preocupa sempre no trabalho de equipe. Antes e depois. Isso, equipe multidisciplinar, que a gente fala. Então, todo o trabalho bem feito, bem elaborado e com bons resultados, ele é feito em uma equipe, né? Então, o médico, quando ele chega com o paciente dele, ele vai fazer o diagnóstico, ele pega o peso, ele vai pegar as medidas, ele primeiro, se a pessoa tiver com o peso bem acima, a primeira coisa que ele vai falar, você vai procurar uma nutricionista, vai perder pelo menos X de peso, depois você volta aqui e fazer exercício físico. É a primeira coisa que ele fala. Agora, aquele cirurgião que tá preocupado mesmo só ali no momento, ele vai fazer. Só que a cirurgia não vai ficar no resultado que a pessoa espera. Porque depois do pós-operatório ainda fica, né? Porque você tira o excesso, mas ainda fica, porque o peso é excessivo. Pra cirurgia te dar o resultado que você espera, tem que ter exercício e tem que ter perda de peso. Tem muita coisa assim também que você consegue na academia, com a atividade física, eliminar. Então, você não vai pra uma cirurgia correndo um risco, entendeu? Sem antes tentar. Então, o que a gente sempre pede, né? Ah, eu tentei, eu tento, eu não consigo. Porque existe também aquelas gordurinhas que a gente sabe que não vai sair mesmo. A gente só tá falando que assim, antes de passar, porque tem aluno que, não, eu vou pra cirurgia, depois eu vou pra academia. Não, tenta, se esforce um pouquinho. É o pensamento inverso, né? É, cuida da alimentação, vai pra academia. Eu tentei, não consegui? Então, vamos pra cirurgia plástica. Vai ficar legal? Vai ficar muito legal, entendeu? Mas a gente tem que, primeiro, tentar. Vamos tentar com a atividade física e a alimentação. Que coisa que passa rápido. Tenho tantas perguntas, tantas dúvidas pra mim. Mano, a gente tem que encerrar. Porque eu tenho perguntas pra fazer, você tem ainda perguntas. Tenho, tenho um monte de perguntas. Eu acho que nós teríamos que ter um programa de três horas. Na semana que vem, a gente pode voltar pra semana de parágrafo. Eu acho muito importante, porque tudo, eu fiquei prestando atenção, de verdade. Eu acho que tudo isso que vocês falaram, além de informação, é uma alerta. Sim, é isso. Vocês estão alertando pra quem vai fazer uma plástica, pra quem está grávida, não é? É tudo uma alerta. Porque não pode deixar só pra acontecer. Vamos supor, eu faço uma coisa, eu faço uma coisa, mas não estou preocupada. E outra coisa, dona, uma coisa que a gente não falou aqui, que é importante. Ah, fazer cirurgia, fazer cirurgia, tem que ter condição financeira. A cirurgia, a mídia só mostra o lado bom da cirurgia. Só que uma cirurgia desse grau, gente, dessa dimensão, é muito crítica, é muito agressiva. A mídia não divulga as pessoas que tiveram maus resultados, problemas pós-operatórios. Isso não é divulgado. Isso que vai gastar, né? Isso que vai gastar, exatamente. Porque às vezes a pessoa arruma o dinheiro só pra fazer cirurgia. Pra fazer a cirurgia. E no pós, você tem que trabalhar com fisioterapeuta, esteticista, tem as drenagens, tem que manter depois uma academia. E tem que ter uma educação alimentar. Isso. Porque depois, não adianta. Antes e depois. Minha gente, nós temos aqui hoje um recadinho também, ó. Vamos falar? Elas é que vão passar pra vocês o beijinho especial, não é? É pro Lucas, Wesley e o... Como é que ele chama? Matheus. Matheus. Lucas, o Wesley. 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 Wesley e Matheus. E Matheus, ó. Elas também estão mandando beijos. Não sei. Vocês estão aí nos ouvindo. Nós sabemos até a idade de vocês. E sabemos que é muito importante que vocês levem isso às pessoas que vocês conhecem. Sempre, sempre assim, ó. Eu preciso aprender pra depois fazer. Essa é a verdade. Eu preciso aprender a me reeducar na alimentação, em exercícios, em produtos naturais, que é Farmaflora oferece ali pra você tudo isso que é importante pra sua saúde. Emagreça com saúde é o que diz a Renata. Né, Renata? Exatamente. Farmaflora e toda a equipe, agradece vocês, toda a equipe que faz esse projeto. Nasi, Juan, Carlos, Jairo, todos que nos ajudam e os meninos que nos assistem. Mil beijos pra vocês. Ó, Andréia, semana que vem, você vem? Vai. Vai, vem, vem. A Renata mata. Tá bom? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.